E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? É que é o Renato, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Então com mais um vídeozinho, o PVP é logo para o desperto, paláculo de Dark Souls 3, tirando aquela chifra nervosa, maravilhosa e martelística nas arenas de Duel de Morse, uso de Firelink, Fred, estou jogando aqui no PC, personagem da vez, é o gato Baltazar de vocês, nível 120, pura força, build 40 de vigor, 40 de fortitude, 13 de vitalidade, 66 de força, puro strength, maluco da copa, buiú e a build total. Martelo de madeira pesado mais 10, é arma testada no dia de hoje, nessa configuração com 66 de força, vai ficar com 513 no total, não é muita coisa para uma arma tão grande assim, porém, ela é bem levinha e tem o benefício do Hyper Armor, dos martelos grandes. E tem um combinho aqui muito especial e maroto, que é o R1, L2 e R1 de novo. Esse é um combinho verdadeiro, pega o pessoal desprevende do BMSUGA, pelo menos mais da metade do HP com muita frequência. Também estamos com a daga de fogo mais 10, a mão direita para dar o parry, para fazer o dano crítico aí, quando acertar o parry com o escudo de ferro abençoado. Mais 10, tô com a armadura quase inteira de ferro negro, menos as luvas, que são de guardia do fogo, para dar aquele estilo, para dar aquele Fashion Souls. Anéis, anel de ravel mais 3, anel de favor mais 3, anel de vespa e de clorante mais 3. Desse jeito que a gente vai para as pelejas do dia de hoje. Vamos ver se esse martelinho é bom mesmo ou só engana. Vamos aqui para a primeira peleja do dia. Eu acho que o som do jogo está muito alto, deixa eu dar uma abaixadinha. Opa, baixou, beleza. Vamos lá, agora que o bicho vai pegar meu povo e minha pova. Eu queria dar uma cumprimentada dele, mas acho que não vai dar tempo, porque ele já veio com as suas magias muito maléficas e maldosas. Que charma que ele está usando? Seria o Nikiri Badashi? Não, lâmina gêmea de mercenário. Violentão mesmo. E veio para a trocação, não contava com a nossa weapon artzinha, que aumenta o nosso equilíbrio demais. E na trocação a gente sempre acaba saindo vitorioso, principalmente com uma arma tão levinha quanto a que ele estava usando. Pico Dragão com forte emoção, como deu para perceber já, a parrudez é a alma do negócio. Skill Strength 90, boa. Belo nome, belo nome. Vamos para cima, para dar aquela bufada. Tomou com a Gibrina igual eu. Tá certo. Tentando me enganar. Dando espadada para trás. Legal, legal. Pegamos um primeiro hit. Acertei um pouquinho de movimento ali nele, não consegui tirar meu equilíbrio de forma alguma. Eu acho que a gente deve estar com um pouco de lag, viu? Porque ele está se confundindo bastante. Está tentando vir no Roll Backstab, se aproveitar da minha nobreza. E não conseguiu fugir do ataque de corrida R1. Linda. Apesar do pouco range, do pouco alcance da arma, até que dá para acertar muito golpe com ela, viu? Arena de Alma de Cinzas. Vamos tentar acertar o combo que eu comentei no começo do vídeo. É o R1, L2 e R1 de novo. Será que eu vou acertar isso? Se acerta, sugar muito. Olha lá. Mil! Mil o combinho. Lindo. Ele já se assustou. Já viu que aqui o buraco é mais embaixo. Ué. Perfect. Linda a luta. Deu para mostrar aí, pelo menos, já esse combinho que destrói o adversário. Vamos lutar no telhadinho do castelo de Lothric. Tu vieja. Eu vieja. Boa, boa. E aí, tu vieja. Sempre bufando minha arma. Já começo pegando aqui, fazendo a rodadinha. Tem que se manter agressivo, porque trocação é a alma do negócio. Aqui para trocação. Sem medo. É isso aí. O Hyper Armor, quando se usa uma armadura de Snipe, mais um martelo grande, é incrível. Então, dificilmente algum golpe vai conseguir parar o seu movimento. Essa é a grande vantagem de usar um martelo tão grande assim. Estamos aqui no telhadinho de novo. Skill, Strength, Knight. Mais uma vez. Da outra vez, foi no Pico Arquidragão que a gente enfrentou ele. Agora vamos no telhado de Lothric. Bora. Será que vai vir uma revanche? Provavelmente ele vai ficar mais atento a partir de agora. Ambos usamos o golpe forte. Uh, que delícia. 583 de hit. Não contava com a nossa força. Booyou ia estar sendo bem representado pelo gatinho Baltazar, hein? Gostei de ver. Arena de Alba de Cinzas de novo. Encontramos um Semi-Ravel ali com a clave imensa. O escudo de Ravel. A armadura não é de Ravel, mas pelo menos o escudo aí já dá todo o estilo, todo um garbo, toda uma sensação de força para o Faneer. Faneer, vamos lá. Vamos para a luta. Você é tenebroso. Você é forte. Você também tem muito Hyper Armor. A partir do momento que ele puxa o ataque. É complicado, mas vacilou. se defendeu demais. Acabou a estamina dele. Aí, poderia ter me acertado pelas costas. Não me acertou. Está tentando usar algum item. Eu não sei qual que é. Que estranho. Dificilmente alguém com esse escudo aí vai perder toda a estamina. Ah, moleque. Veio para a trocação. Tomou um ataque forte no meio dos cordios. Linda. Uou. Nascendo bonitamente. Já percebi que temos alguém muito educado de garbo ali do outro lado. É o Alpha. Ele está com um machado grande de Cavaleiro Negro. Ok. Tomou a Cajibrina também. Está certo. Tem que tomar mesmo. Combinho. Eu acho que nem foi o combo perfeito. Mas mesmo assim ele caiu. Muito agressivão. Não teve paciência nenhuma. E as lutas com esse martelo. Não sei se o pessoal subestima quer vir para cima de qualquer jeito. Mas as lutas são bem rápidas e intensas. Muito legal. Crucifixo do Rei Louco. Agora sim. Temos mais uma arma bem apelonça do outro lado e eu acho que o bicho vai pegar. Vamos ver. Arzonitska. Arzonistka. Eita. Olha o gritinho do Rei Louco aí. Não resistiu. O que está acontecendo hoje? O pessoal está com uma pressa louca para terminar os PVPs. Vou ter que dar uma estudada melhor aí. Meu Deus. Que luta. Hoje é um dia atípico. Só tem doidão tirando PVP nas arenas. Isso é bem legal. Alpha já usou seu artifício. É o Alpha de novo. Vamos ver se ele vai ser revoltadão igual na primeira tentativa. 905. Opa. foi abaixar meu volume aqui e me lasquei. Essa arma dele é bem traiçoeira. De vez em quando pega o golpe sem a gente saber que vai pegar. Tem um range mentiroso. Mas vacilou no final. Bom, meu pessoal. Vou indo aqui para a décima e última luta. É o Alpha de novo. Poxa. Só estamos caindo um contra o outro. Vamos ver se agora é a revanche do Alphinha. Vamos lá. Hoje é um dia bem atípico. Um dia diferenciado. Onde os caras não estão com paciência nenhuma. Que lag foi esse? Como é que pegou esse meu ataque? Foi o lag. Com certeza. Isso, garoto. Muito lag. Muito lag. Não sei se me favoreceu ou se me atrapalhou. O que importa é que a gente ganhou uma terceira vez aí no Alpha. Esse vídeo ficou muito rápido porque eu fiz a introdução rápida e as lutas foram muito rápidas também. Não deu nem para sentir o gostinho direito. Mas tudo bem. Já deu umas 10 lutas aí, eu acho. E... Incrível. É um martelo incrível. Provavelmente o pessoal deve dar uma subestimada por saber que tem o alcance curto. Talvez não tenha um dano muito alto. Realmente não tem um dano muito alto. Porém com aquele combinho lá que eu mostrei e com a ajuda do Hyper Armor mais o Poison Equilibrio da armadura ajuda demais. Muita resistência. Então você fica parrudo mesmo. É uma build muito boa. Por incrível que pareça, eu esperava sofrer muito mais usando esse martelo. eu acho que não sofri pela afobação dos adversários. Porque se o cara jogar um pouquinho mais estrategicamente ele consegue pegar o Roll Backstab ele consegue pegar ali vários momentos que você está vulnerável por estar usando uma arma tão grande. Mas é isso que aconteceu pessoal. Depois eu testo de novo aí talvez se vocês quiserem para ver se isso se repete novamente. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade deste vídeo. Se gostou não esquece de apoiar o canal deixa o joinha favorito comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Pedidos de armas deixe aí nos comentários que essa aqui eu só estou fazendo graças aos pedidos aí dos comentários. Beleza? Então um forte abraço até a próxima. Falou! E tchau! Tchau!